Já estamos aqui na Campina Grande, na BR-116, Rodovia Réus Pittencourt, Estado do Paraná. Hoje dia 1º de outubro de 2014, são 18 horas e 30 minutos. Vocês estão vendo aí, muita neblina, praticamente bem fechado. Está um neblinão aí. Está de ver quase nada na frente. Nessa hora tem que tomar cuidado. Vou dar uma limpada no parabriso aqui. Estamos descendo aqui próximo à Polícia Rodoviária, do 1º pedágio da Réus Pittencourt. Estamos indo no sentido sul. Essa região aqui tem, dá muita neblina. É uma região de muita mata atlântica, região de Serra do Mar. Então costuma dar muita neblina. A tensão redobrada. Tanto cuidado é pouco. Porque a visão reduz drasticamente quando você pega uma neblina. Você pode reparar com qualquer coisa na pista. Quando você vê, você está muito em cima e não dá tempo de frear. Então para que isso não aconteça, você tem que manter uma velocidade bem baixa. Para que você tenha tempo de reação, né? Uma situação dessa. Olha o posto da polícia fica aqui, você não vê nada, né? Mas certa vez, passando numa situação quase essa. E o guarda no meio da pista, parando o caminhão. Mas é um jumento mesmo? Pense de não desmantelos só. O cara numa neblina dessa no meio da pista, parando o caminhão para pedir documento. Ah, o que é isso? Isso não tem cabimento. O cara não tem noção do perigo. Eu resolvi. E um... Era um velhão ainda já. Falei, esse cara aí está louco, quer morrer no meio da pista. Neblina muito forte. Então, vamos passar aqui no pedágio. Os pedágios aí, eles têm um gerador próprio, viu pessoal? Isso aí não acaba a luz nunca. Caso dá uma pane na... Na rede elétrica, eles têm um... O gerador próprio deles. Esse negócio de você andar muito colado em cabine automática também é um perigo, viu pessoal? Por isso que já está a velocidade ali de 40 por hora. O que eu vejo já aconteceu de acidente aí, de cara se enfiar atrás do outro aí. A vez que o cara está indo com tudo aqui na gabina de pedágio, aqui ó. 50, 60. Chega aqui, a cancela dele não abre. Ele pega e para com tudo o outro. Vem atrás e... Aqui mesmo, aqui mesmo na hospedagem, já vi acontecer isso. É muito perigoso. Então, mantém bem a distância do carro da frente, porque normalmente nesse pedágio acontece esse tipo de coisa. O cara vai com tudo, o outro vem colado atrás. De repente, o cara não abre a cancela por um motivo qualquer, sei lá, um problema ou problema na cancela. O cara enfia a cara ali, para o outro, dá na traseira, que é feio de ver. Bater atrás, olha, não é fácil não, hein? Fique feio. Estamos aqui já próximo da entrada da... Da estrada da Graciosa, que vai para o litoral do Paraná, Antoninas, Morretos. Lugar muito bonito para se passear, viu? Já fui passear para lá, já fiz churrasco lá no verão. Dia de sol, muito bonito fazer isso. Lugar gostoso de passear. Nesse tempo, ele tinha caído uma barreira lá, um pedaço do asfalto. Ficou um tempão ali, sem poder transitar carro. O pessoal estava doido lá, porque depende para os turistas, né? Para vocês verem aí, a situação da estrada é muito deblinda. O legal é que a gente joga simulador, né? Simulador, o truque tem essas paradas assim de... De neblina, né? Eu nunca joguei, mas... Acho que um dia eu joguei um pouquinho, só depois eu parei, porque... Simulador... O meu é esse aqui mesmo. Tem jeito, tá? Simulador, truque, aquele joguinho que tem. Aí esse dia o meu piá lá estava jogando e... Até parece que eram umas áreas com neblina assim também. De repente aparece uma vaca na frente, uma coisa para ver se o cara está atento, né? Eu tento aproximar a realidade, né? Eu vou criar um jogo, um joguinho de caminhão e vamos ver se os caras são bons. Nessa hora que é importante, você está com a elétrica do caminhão todo em dia, viu? Por isso que é obrigatório aquelas faixas refletivas no lado dos caminhões. Para caso o cara tombar ou ficar de atravessado ou estar parado em algum lugar, ter o reflexo da faixa refletiva no lado do caminhão, porque ele é obrigatório, viu? E essa aí foi uma das coisas que vocês não falaram lá no vídeo de inspeção, daquele que eu fiz o vídeo lá do checklist, foi uma das coisas que vocês não observaram, para ver se o caminhão estava com umas faixas refletivas. Tem mais ainda, tem mais quatro coisas ainda. Então está lá, né? Para quem quiser ver, ainda falta mais quatro coisas para adivinhar. Então está aí, galera. Vamos chegar ali no postulho daqui a pouco. Vamos abastecer o caminhão. Tomar aquele banho nervoso. Aqui. Rapaz, eu estou fedendo, né? Qualquer gambá morto da velha da história está fedendo desse jeito não, hein? Nossa senhora. Estou virado numa caatinga só. Tomar um banho lá, passar um perfume. Dar uma descansada. E eu não vou poder seguir viagem hoje, gente. Por incrível que pareça. Por causa da burocracia. Hoje vem esse último dia de você fechar o boletim de viagem, que é o meu bebê. Onde eu marco as minhas viagens, as diárias, tudo certinho, né? Então esse boletim, esse BV que a gente fala, que é o boletim de viagem, tem que ser fechado até dia primeiro. Senão você vai receber só no outro mês. Então ele fecha hoje, pra mim receber no dia 20. 3, 24, mais ou menos, de outubro. Mas eu tenho prazo meu pra vencer hoje. Eu tenho que fechar ele hoje. Como hoje já não dá mais tempo, vou fechar ele amanhã cedo. Daí eu vou ter que aguardar aí no posto, dormir aí. Poderia trocar mais pra adiantar a minha viagem, pra voltar mais cedo pra casa. Mas não, vou ter que esperar até amanhã cedo. O pessoal que faz o acerto de viagem. Chegar, 8 horas. Daí eu fecho o boletim de viagem. E sigo a viagem. Provavelmente lá pras 8, 6, 9 horas. A minha voz é horrível, né? Se eu tava olhando o vídeo meu, parece um pato. A voz é bem estranha. A gente, quando a gente tá falando, a gente percebe. Mas quando a gente vê no telefone, ou vê numa gravação, a gente vê que a voz da gente... Bom, pelo menos a minha, né? É horrível. Mas tá bom. Não tô aqui pra ser locutor mesmo. É só pra dar uma brincar aí com vocês. Então, galera, fica um abraço aí pra vocês. Tudo de bom. E vou postar mais uns vídeos no YouTube ali. Que no posto ali tem o Wi-Fi, né? Filézinho. Vou ver se eu acho um canto ali pra encostar o caminhão bem onde pega o Wi-Fi. Pra não precisar ficar lá dentro do restaurante. Tomar um banho, abastecer, descansar. E amanhã cedo seguir viagem. Eu acredito que eu devo chegar lá amanhã mais ou menos. Nesse horário, hein? Provavelmente em Farroupilha. Vou pela 101 e vou subir lá na Rota do Sol, né? Talvez eu mude. Vamos ver. Mas a princípio eu tô com esse pensamento. Descarrego lá e subo, né? Daí amanhã, provavelmente não dê tempo pra descarregar. Eu vou descarregar sexta-feira até umas 10 horas, acredito eu que esteja vazio. E aproveitar amanhã cedo e falar com a menina do RH lá, a Patrícia, pra ver se ela... Não, pra cabia. Pra ver se ela consegue ver como é que fica com as minhas férias, se vai me dar as férias ou não. Na verdade, as minhas férias, ela... Acabou isso dia 16, mas dá uma confusão de pagamento, de coisa do meio do mês.